Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 18 de agosto, e hoje a nossa aula é de português. Vai pegando o seu material, que hoje nós temos um conteúdo muito interessante, certo? Vai se preparando, se ajeitando no seu cantinho, enquanto a tia vai compartilhando com você os nossos slides. Vamos lá? Vamos lá? Nós vamos ver um texto chamado Brasil Africano, Frevo, de Cristiane Galdino, certo? Prestem bem atenção. Antes de me apresentar, vamos ver se você consegue adivinhar quem sou eu. Oba, adoro brincar de adivinhações. Pode me dar logo a primeira pista? Nasci aqui, mesmo e mais ou menos nesta mesma época do ano, mas isso foi há muito tempo. Se vocês observarem, nós temos aí dois personagens. Um que começa falando, antes de me apresentar, vou ver se consegue adivinhar quem eu sou. Aí outro personagem responde, opa, adoro brincar de adivinhações. Pode me dar logo a primeira pista? Então, nós podemos ver que nesse diálogo nós vemos duas pessoas conversando. E quem são seus pais? Não tenho um pai ou uma mãe. Quem me fez, quem me criou, foi o povo. Poderia até dizer que tenho assim uma espécie de irmã mais velha, de quem puxei muitos traços da minha dança, a capoeira, entre outros tantos irmãos. Que historinha mais confusa. Aliás, você mesmo é muito esquisito. Essa sombrinha, por exemplo, por que você não laga ela por nada? É grudada em você, é? Ah, esta sombrinha não foi sempre colorida e pequenininha, não. Hoje a uso para dar graça aos meus movimentos, para ajudar a me equilibrar e fazer malabarismo, como os artistas de circo. Mas tudo começou na época do meu nascimento. Você ainda se lembra da época do seu nascimento? É segredo? Claro que não. Por acaso você já viu uma história que é do povo se secreta? E para falar a verdade, nunca vi não. Então me conte logo essa história da sua inseparável sombrinha, por favor. Então lá vai. No início do século XX, quando dizem que eu nasci, existiam duas bandas musicais que animavam o Carnaval de Recife e de Olinda, o quarto e o Espanha. Observaram aí que esse diálogo entre duas pessoas, né? A primeira pessoa está contando como foi que ela surgiu, de onde foi que ela veio e o outro está tentando saber a história, quem é, como foi que surgiu e fazendo várias perguntas. Vamos lá ver o desenrolar dessa história. O quarto era assim chamado porque era a banda do 4º Batalhão da Polícia do Exército. E o Espanha ganhou esse apelido porque o maestro do grupo era espanhol. Acontece que essas bandas eram rivais e cada um era protegida por uma turma de capoeiristas que eram seus fãs. Ah, assim como as torcidas de time de futebol, não é? Exatamente, você aprende rápido, hein? Acontece que a rivalidade era tão grande que os capoeiristas não sossegavam enquanto não conseguissem rasgar, furar o bombo da orquestra rival. Bombo é tipo esse tambor aí ao lado. Então, existia uma rivalidade entre essas bandas e os capoeiristas que protegiam essas bandas, eles ficavam tentando furar, rasgar esse bombo aí dessa orquestra para poder acabar com a apresentação da outra equipe. Imagine você se preparar, se planejar todo ano para você fazer uma apresentação bonita e alguém lá e acabar, furar, destruir o seu instrumento musical. Como é que eles iam se apresentar? Eita, que confusão, hein? E a maior tristeza e desmoralização era ter o seu bombo considerado o coração da orquestra rasgado em pleno carnaval e a impossibilidade de desfilar. Uma tristeza, né? Para qualquer orquestra ter o seu coração, né? Que o bombo era considerado o coração da orquestra, né? Então, era muito triste se esse instrumento fosse destruído. Nossa, então quer dizer que eles brigavam mesmo, né? Sim, mas a polícia percebeu que os capoeiristas, também chamados de caxinguelês, saiam armados no carnaval. Meu Deus, esse povo, em vez de levar na brincadeira, na folia, no divertimento, queria... Olha aí, eles iam armados. Podia causar, né? Um acidente até a morte de alguém. Muito triste. Esse tipo de violência. Então, a polícia proibiu e começou a fiscalizar para que nenhum deles usasse mais nenhuma arma ou arranjasse confusão nos desfiles. Tá certo? Porque imagine você lá se divertindo, não tem nada a ver com a confusão de ninguém e eles vão querer, né, se vincar ou querer destruir os instrumentos da outra orquestra e acaba acertando uma pessoa inocente, né? Então, tá certa a ação da polícia aí. Então, a polícia proibiu e começou a fiscalizar, a olhar se realmente as pessoas, né, não estavam indo armadas para o carnaval. Foi então que eles tiveram a ideia de sair com guarda-chuvas. Daqueles pretos, com ponta afiada, já entendi. Eles fingiam que estavam dançando e acabavam usando a ponta do guarda-chuva para furar o tal bombo. Olha aí, olha aí a astúcia. Como a polícia estava verificando, fiscalizando para que eles não fossem armados para, né, o carnaval, eles iam com esses guarda-chuvas pretos que tinham a ponta bem afiada, aí ia lá dançando, como quem não quer nada e tacava essa pontinha bem fininha aí no bombo para rasgar o instrumento. Olha aí a autácia. A pessoa já sai de casa planejando o que é mal. Que coisa feia. Vamos ver como foi que essa história continuou. Isso mesmo. Ah, essa história não me parece nada alegre. E você me parece tão feliz, sempre tão sorridente. Pois é, no início, no início do uso da sombrinha, não combinava mesmo com esta boa forma que eu tenho hoje. Por isso, rapidamente, o mesmo povo que me criou foi transformando a antiga arma em adereço, em fantasia, sinônimo de alegria. Assim combina mais comigo, não é? Aí sim, né, gente? Uma sombrinha que não é para uma arma, mas para simbolizar alegria, para ser um adereço, uma fantasia. Aí sim combina com o carnaval, com alegria, com folia, com diversão. Aí sim, gostei, hein, dessa ideia? Sim. Ah, você disse que essa história aconteceu no início do século XX. Peraí, eu estou confusa. Minha mãe disse que estamos no século XXI. E eu estudei na minha escola que um século é igual a 100 anos. Afinal, quantos anos você tem? Olha aí, ele estava em dúvida. Uxi, Maria, se foi no século passado, quantos anos será que ele tem? Vamos ver? Isso mesmo, na verdade, um pouco mais. Nasci há mais de 100 anos nos carnavais do Recife e de Olinda, mas o povo que me criou conta-me a idade pelo dia do meu registro. Como? Você tem certidão de nascimento, não é? É, mas quem nasce sem pai e mãe, ou melhor, com muitos pais e mães como eu, precisa de uma data para festejar seu aniversário, certo? E o povo resolveu que essa data é 9 de fevereiro de 1907, porque foi nesse dia que meu nome foi publicado pela primeira vez em um periódico, O Pequeno, que já não existe mais. Então, esse personagem, ele faz aniversário em 9 de fevereiro de 1907. Sim, mas você ainda não me disse o seu nome. Que nome pode ter alguém que diz ter mais de 100 anos e não parece nem ter 18? Um cara que fala esquisito, usa umas roupas engraçadas e não consegue desgrudar de uma sombrinha pequenininha, colorida, que ele jura que um dia foi o malvado guarda-chuva de um capoeirista. Ai, 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 meus miolos já estão fervendo. Isso, Frevo! Meu nome é Frevo. Olha aí, toda essa história que nós acabamos de ver é de como surgiu o Frevo, essa dança típica, né, de Recife, de Olinda, que tem essas pessoas com as roupas bem coloridas, com esse guarda-chuva. Então, essa é a história do Frevo, que começou, né, de uma forma não legal. Capoeirista se envolvendo em confusões e orquestra brigando, tentando rasgar os instrumentos do outro. E depois a polícia se envolveu e começou a fiscalizar para que não houvesse mais esse tipo de coisa. Aí eles começaram a arquitetar outro tipo, né, de atitude para poder atrapalhar a orquestra rival e levar os guarda-chuvas da ponta fina, né, aqueles guarda-chuvas pretos para poder furar. E depois foi passando, foi passando, e em vez de terminar numa história triste, o povo acabou transformando esse guarda-chuva preto com uma finalidade tão ruim em uma coisa alegre, divertida, uma coisa cheia de folia, né, de alegria, que é o carnaval, que é o frevo, essa dança que a gente acabou de conhecer. Agora nós vamos ver o vocabulário do nosso texto. Prestem atenção. Primeira palavra, desmoralização. Significa perda da boa reputação ou desânimo. Segunda palavra, nós temos fiscalizar, verificar se algo está ocorrendo, como fora previsto, ou vigiar. E traços, significa qualidade de ser parecido, semelhanças. A Tia já falou da importância do vocabulário, né, ele às vezes mostra algumas palavras que a gente não sabe o significado e fica melhor para a gente poder compreender o nosso texto. Não é verdade? Agora eu quero que você fique bem atento porque você já viu com o nosso texto como foi que surgiu a dança do frevo. E aí, você sabe como é que se dança um frevo? Essa dança tão típica do carnaval? Vamos lá conhecer? Não! 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 Se inscreva no canal 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 E vai expressar em forma de desenho Aqui na terceira questão Faça um desenho caprichado Um desenho bonito Pode colorir Afinal, a gente está falando de carnaval Tem que ser uma coisa bem colorida Certo, página 211, para que o personagem do texto propõe uma adivinhação? Dois, por que a personagem diz que não tem um pai ou uma mãe? Terceira questão, como pode ser chamada, como é que é chamada, como é que a personagem puxou muitos traços? Quinta questão, a quem a personagem, a quem a personagem comparou a capoeira, a quem a personagem comparou a capoeira? Sexta questão, o que a personagem não larga por nada? Sétima questão, para que a personagem usa uma sombra, para que a personagem usa uma sombrinha? Muito fácil, né? E vamos para a última página, página 212, oitava questão Ela diz que sua sombrinha nem sempre foi colorida e pequenininha Como era a sombrinha? Lembra que a tia mostrou na história como é que era a sombrinha? Que era usada para fazer alguma coisa malvada? Então, você vai fazer um desenho bem caprichado aí nesse quadrinho abaixo, ok? De como era a sombrinha antes, tá certo? Assinale abaixo a origem do nosso personagem E aí, marca com X a resposta correta Décima questão Marque a data em que é comemorado o aniversário da personagem Temos quatro opções, você vê no texto e marca o X na resposta correta E última questão Pinte no emaranhado abaixo apenas os espaços que contêm as letras do nome da personagem E veja a figura que vai formar Então, você vai pintar onde tem as letrinhas aí Pinte bem caprichado, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje E tenham feito a nossa atividade, ó, no capricho, hein? Até a próxima aula Tchau, tchau!